Nós recebemos uma notificação da prefeitura de que havia alguns horários que estavam sendo superlotados e tudo. Então a gente tem feito esse acompanhamento, a gente está acompanhando gradativamente isso aí e vem aos poucos ajustando e adequando esses horários aí com ônibus reforço e tudo. A questão da renovação da carteirinha do estudante, a documentação que é exigida e tudo, isso está no contrato, é uma força que tem lá no contrato e a gente precisa ter um controle. Até porque se nós fomos questionados pelo Ministério Público ou pela Prefeitura Municipal de quem são os estudantes que estão utilizando e como estão utilizando, a gente tem esse controle e consegue fornecer toda a documentação para quem quiser conferir. Não tem essa informação a respeito de atrasos. A gente tem procurado acompanhar para ver o que tem acontecido, mas não de identificado atraso. Temos um canal que é o 3523-1674. A gente pede e até orienta as pessoas que liguem, que façam as suas sugestões, reclamações, tudo nesse canal. A gente tem também agora um canal no Face, que é Guancino Transportes. Então, entra lá no Face, põe a sua dúvida, a gente vai responder, vai solicitar um número aí para entrar em contato, orientar de qual a forma correta e tudo. O que a gente precisa também? Que toda a reclamação seja registrada na empresa, para que a gente possa dar a devida atenção. Tchau! 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 Tchau!